Galera, aqui no canal é assim, vocês sabem muito bem, não tem hora, saiu notícia boa, eu vou postar aqui pra vocês daquele jeitinho que vocês gostam e foi o caso de agora, mano, acabou de ser uma notícia fresquinha do novo controle que vazou da Microsoft lá no Xbox, controle realmente bem diferenciado, hein? Queria comentar isso com vocês, saber a opinião da galera aí e, enfim, taca ali a notícia na tela, vamos falar disso, controle, ai meu Deus, com touchscreen, uma tela touchscreen embutida lindão, hein? Lindão. Então, Microsoft registra uma patente e o controle traria diversas funções extras para o usuário. Vamos dar uma olhada na patente que vocês já vão ver. O, o louco, o louco, cara. Seria praticamente um controle Elite, né? Nos modos do Elite aqui, não é o controle padrão, dá pra ver que tem um gripezinho aqui diferenciado, dá pra você ajustar, né, os níveis aqui dos analógicos, mudar aqui também o D-padzinho, tá ligado? Provavelmente seria um controle Elite, uma versão Elite aí, caríssima, caríssima. E aqui no meio, nossa, mano, isso daqui é muito louco, é muito louco, mano. Isso daqui tudo seria tela, mano, uma tela com inúmeras informações provavelmente customizáveis aqui. Ó, loadouts, daria pra ver a performance, daria pra ver notificações, daria pra ajustar o áudio, daria pra navegar no menu do Xbox, e aqui também o seu username lá do console, dá pra você cancelar a notificação, ver a porcentagem da bateria do controle, A hora que provavelmente seja, enquanto você está jogando aí, mano, muito legal, muito legal. O que mais pega nisso daqui é realmente, ó, é o preço. Não faço a menor ideia de quanto esse controle seria vendido, mas caríssimo, caríssimo. É um controle realmente muito premium, e que, como diz aqui também, né, ó, na tela touchscreen, os jogadores poderiam visualizar suas estatísticas e performance em jogos específicos, salvar configurações específicas pra trocar rapidamente entre elas, e até mesmo conectar com suas mídias sociais. Mano. Além de trazer essas diversas funções, a patente ainda afirma que esse controle teria compatibilidade com dispositivos externos, permitindo que os jogadores conectassem com seus smartphones para o uso de certos aplicativos. Que legal, mano. Que legal, mano. Nossa. Fique muito divertido, realmente, você poder brincar, customizar toda essa parte aqui do menu do controle. Olha onde a gente está chegando a tecnologia, realmente. Muito legal. O que pega, realmente, é como a Microsoft vai colocar isso aqui no mercado com um preço, né, com um valor comprável. Acessível, eu acho até ousadia falar. Acessível não vai ser mais nem nos nossos melhores sonhos. Mas comprável, tá ligado? Até quanto você pagaria num controle, sabendo que o Elite em si já é caro. Né, seja o Elite, o Pro lá da Sony, né, o DualSense Edge, já são muito caros esses controles. Imagina como a tela embutida e cheia de funcionalidades, conectividade, um monte de sensor, um monte de... Gente, e a bateria disso aqui também tem que ser bem maior pra suprir uma tela, suprir um monte de... De sensores aí, né, vamos ver. Queria passar isso aqui pra vocês. Muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Valeu!